Ao ser dado busca ali no quarto, debaixo do colchão foi localizado um revólver calibre .32 e 23 munições. Em conversa com Adilson, comparsa do autor do homicídio, Geraldo, Adilson confirmou que havia comprado aquela arma pagando por ela a importância de R$ 2.500. Com Ivone, a companheira de Geraldo, foi encontrada no poder dela a quantia de R$ 2.700, o que talvez indique que seria o dinheiro proveniente dessa negociação. No segundo momento, Geraldo acabou por reconhecer que estava mentindo na informação do nome. Ele veio admitir a autoria do homicídio, inclusive dizendo que toda a ação do homicídio teria sido filmada e encontrava-se no celular da sua companheira, Ivone. Mas ao ser perguntado sobre a motivação, o que ele alegou? O Geraldo, ele contou essa história de que o autor teria ido até a sua residência de família, familiar dele lá, procurando o Geraldo para adquirir droga. E ele contou na versão dele, dizendo que não está mais envolvido com isso, ele tem passagem por tráfico de droga. E isso aí foi o início dessa confusão, dessa discussão dos dois ali. Tchau, tchau.